Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha essa caveira, olha! Olha esse aqui, feioso esse pepê? Ai, chefe! Olha que feioso esse pepê! Olha que feioso! Olha que feioso! Olha que feioso! Olha que feioso! Olha a cabra fez ele também! Cabra bem esperta, olha! Espertou, olha que esperta! Que uma folgada! Que uma folgada! Você tá dormindo? Você tá dormindo? Vai pra lá! Põe a sua folha aí pros pavô vim comer! Daqui a pouco eles vão embora! Aqui, aqui, olha! Ele tem que fazer assim, olha! Pode deixar, ó, ó, viu? Tá vendo, ó Pode assim que ele vem Põe aqui assim, ó Põe aqui, ó Põe aqui que ele vem, ó Põe aqui que ele vem Põe aqui que ele vem